Há poucos minutos tivemos no site da Blizzard chinesa uma atualização do Diablo Immortal em que já podemos ver uma cinemática muito legal e também imagens do nosso próximo Mercador Fantasma. Pra quem não sabe, acompanha esse vídeo até o fim. Sejam muito bem-vindos ao canal MadiWolfes que vos fala. Galera, coisa rápida. Eu sei que eu fiquei sem postar alguns dias. Eu expliquei na postagem que minha filha estava doente e eu tive alguns problemas com essa coisinha branca aqui. Que inclusive agora tem um ventilador próprio pra ela que estava aquecendo. Enfim, explicações dadas. Me desculpem, eu vou correr atrás do prejuízo. Podem ter certeza disso. A gente teve agora postagem no site da Blizzard chinesa. Uma atualizaçãozinha e uma cinemática que a gente vai acompanhar juntos agora. Sim, agora podemos ver como serão as skins do Mercador Fantasma. E se elas forem do jeito que está nessa cinemática, eu acho que ela pode rivalizar com o primeiro Mercador Fantasma que tivemos que mudava até as asas. Olha, promete, hein? De modo geral, vamos ver o que tem mais aqui na atualização. A versão de Ano Novo Chinês de Diablo Immortal, Age of Pets, já está aberta, além do misterioso Pets e do perigoso Starbuck. Uma nova versão do traje lendário também foi colocada em jogo. A brilhante aurora dissipa a escuridão da noite, a luz sonhadora da nova vida aos bravos caídos. A arma congelada é fria e a armadura antiga mostra sua nobreza e... majestade. Cara, bonito, hein? Muito, muito bonito. O universo brilha, o momento é lindo. Ok, todo esse texto bonito, não vou ficar lendo tudo isso. O que importa? Uh, cara, que portal ficou maneiro, hein? Essa capinha azul aqui atrás, será que ela vai ser modificada pela asa? Pela ressonância? O novo evento de exploração de Diablo Immortal, Aurora Curse, está disponível por tempo limitado e através do misterioso ritual, você pode usar o poder da Aurora para si mesmo. Quando o frio avassalador se dissipar, o deus congelado da guerra aparecerá novamente. Antes de 11 de janeiro de 2024, os jogadores terão a chance de obter o traje lendário, um efeito universal de sete classes, o Aurora Curse. Depois de obter o traje de maldição da Aurora, os jogadores também podem receber um tempo limitado, os 30 dias da Aurora Curse Footprint. Efeitos especiais e fundos de personagem mostrando sua dignidade. Então, além do efeito de fundo de personagem que aparece ali em cima quando você está na PT, e quando alguém analisa o seu personagem, você vai ter um efeito de pisada de passadas de rastro especial. Não só é gratuito participar da exploração pela primeira vez, mas após 10 explorações, você também pode obter todas as recompensas, incluindo a obra-prima da alquimia, armas e trajes do Lago Azul, e a obra-prima da alquimia, armas e trajes das flores de outono. Teimando nas chamas, armas e trajes dos purgatórios, portal das maldições da Aurora, pele de habilidade divina e expressão da luz verde. E aqui, nada mais. Gente, de novo, é aquele evento no Mercador Fantasma em que se você tiver uma sorte absurda, equivalente a ganhar na Mega Sena, você vai conseguir de graça a skin. However, a gente sabe que isso não vai acontecer para 99,9999% das pessoas. Para quem quiser esta modificação da skin bonita, cheirosa e maravilhosa, vai ter que desembolsar R$1.000,00, tá? De modo geral, gente, é o que temos de informação por enquanto. Eu vou voltar a produzir no meu conteúdo na minha produção, na minha fila de produção normal, trazendo conteúdos semanais duas vezes por semana, voltando às lives diárias. E amanhã vamos ter uma coisinha interessante, um convidado especial, que eu vou gravar um vídeo com ele e vocês saberão em breve o que eu estou falando. Tem que passar o avião na hora, né? Brincadeira. Não mais, gente, fique ligado para saber o que eu estou falando e não esqueçam, cuidem de vocês, cuidem da saúde física de vocês, cuidem da saúde mental de vocês e vida longa e práspera. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto